Gente, tudo bem? Eu tô muito animada! E por que você tá tão animada? Porque hoje eu vou cortar o meu cabelo! Olha o tamanho do meu cabelo, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí agora vai tirar aqui e ver se ela gostou Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora ela passou uma água no cabelo, né? Ficar mais macinho, melhor E aí agora tá penteando de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi gente, tudo bem? Eu tô muito animada porque olha o meu cabelo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma